Deiga, eu queria tanto, secar o seu canto, mas eu tô aqui, longe de você agora. O tempo demora, tanto a seguir, olha a beleza, se eu tivesse cana, te pegava o fim de semana, que eu vi você, mais eu só tô com essa lama, fazendo programa, pra sobreviver. Deiga, eu sinto sua falta, a saudade é farta, portente de mim. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé. Vem, mas a sua salva reacrece, quando a noite desce, rebe o seu chaxé.